Bom, vamos ensinar agora para vocês, eu estou certeza que eu vou ganhar, então vamos lá, né? Oh! Ah, mas ela já ganhou, gente, ela já ganhou. Eu não tenho nem como fazer, eu vou colocar aqui naquela carreta, aí vamos estacionar aqui. E eu vou estacionar no um, o três. Isso, eu estacionei no quatro. E eu vou estacionar no um. E agora? Você vai estacionar no um, você estaciona no dois. E agora eu vou correr e vou para o peixe mesmo. Então, aqui. Que produção, o que é isso? Ah, eu fui para o médico. Eu ganhei, eu sou a vencedora. Agora vamos fazer mais uma corrida que é com o azul e o verde. Ou o amarelo, qual vocês fizeram? Ó, esse é o... Vamos ensinar as cores para o pessoal? Sim! Vamos ver, pegou os carros. Vamos lá. Verde! Gris! Verde! Amarelo, vermelho. Rato. Azul. Blue. Amarelo. Yellow. Preto. Black. Roxo. Porco. Êêêê! Beijos, meus amores. Voltamos depois com mais novidade. Mua! Beijos, meus amores. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores.